Oi pessoal, vocês podem me... Oi bandinhas fofos do meu canal, estão bem aí? Espero que sim, né? E hoje, gente, as crianças, no outro vídeo, né, gente, que foi... É... Fazer... É... Decorando a casa, decorando o quarto da Nini do João E deixando umas... Esqueci o nome, gente E achei tanto o quarto da Rebeca, que sou ele E achei tanto o meu quarto Então, gente, e foi tudo surpresa Então, gente, a Nini e o João quiseram, é... Por que a Nini e o João são do mesmo tamanho? Porque eles são gêmeos Por que, gente? Pra vocês não sabem, eu vou postar um vídeo, gente, lá Por que a Nini e o João e tal, tal, tal E hoje, eles dois vão chamar uns amiguinhos Pra cá, gente, pra casa Da mãe dele, né, gente? Pra casa da mãe do... Pra casa da mãe do... Pra casa da mãe da Nini e do João, gente Então, hoje eles vão chamar, gente As crianças, os povos, tudo, né, gente? Então, hoje eles vão chamar Que eles não querem... Não queria esquecer de chamar, gente Que eles amam todo mundo E eles têm o quarto novo Se você não viu, é no vídeo, gente Que a mãe decorou e tal E ela amou o quarto dela, né, filha? Sim, amei demais Então, agora... Vocês podem fazer o... Vocês podem... A gente... As crianças vão chamar, né? Então, agora a mãe e a filha estão conversando aqui João, ou a Nina Vambora chamar louco? Vambora Primeiro Vambora fazer o quê? Deixa eu ver Devagarzinho Deixa eu ver aqui pra você Ai, não tem nada dentro do nosso quarto Vambora comer alguma coisa, João? Vambora levar esse espelulito lá pra dentro da casinha? Pra quando nosso amigo chegar A gente comer, né? Aqui dentro, João Sim Agora vamos lá... Lá chamar eles, né? Vamos ligar pra eles e tal Depois quando ligaram pras pessoas Será que eles já estão chegando? Não sei Tendo A mamãe e a irmãsinha não podem... E a maninha não pode saber Que tocaram a campainha Então, agora lá embaixo Do bicho no tempo Prontinho Chegamos, gente Nossa Nossa, que casa bonita Que casa linda Ela é muito bonita, amiga Obrigada Nem tem que se abraçar, né? Foi muito legal Então, agora A gente vai já mostrar Quem vai quiser dormir no quarto Nós duas A gente falou primeiro Ah, afinal, eu acho que nós dois vamos ter que dormir aonde? Vocês vão ter que dormir Aqui nessas duas camas Eu tô com medo Eu também Pode ir logo aproveitando a cama de vocês Ah, mas pelo menos o nosso quarto é bonito É legal, né? Opa, 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 opa Ninguém tá falando que é o quarto de vocês não, hein? Não? Não, é pra vocês ferem mesmo Vem, João Olha, amigas Como é legal aqui Eu quero Licença Vem dois aqui Uh, que legal Vem, menina Agora fica aqui Cor, a minha vez Vem, João, comigo Ui, que legal Ai, a gente pode chamar o mamãe e o bebê tomar? Hum, pai Má Má Tia Que barulho é esse? Deixa eu me chamar, Anglou Tô chamando de tia Hum Hum O que é isso, filho? Meu Deus A gente é uma das minhas amigas, né, Nina? Aham Venham aqui Ah, me solta Venham aqui, vocês dois Pegam ele Sentam aqui Vocês? Vocês? Vocês tão doidos de chamar a gente pra cá, pra dentro? Mas, mamãe Mais nada Isso é muito feio Vocês não sabem Não falam nada pra mim e pra sua irmã Que coisa feia, filho Que desculpa, mamãe Para Vocês tão de castigo Que coisa feia Sai da frente, filha Nunca mais pensam Se vocês fazerem isso de novo Da próxima vez vocês se apanham Vai, passa pra lá Que coisa feia o que eles fizeram Que coisa feia Insuportável Eu ia passar maquiagem Vou passar maquiagem Meu Deus Vocês viram que do nada Antes não tinha isso E do nada apareceu, gente Porque eu não sabia que ela ia passar maquiagem Depois eu ia fazer maquiagem Então, vamos lá Prontinho Agora eu vou passar Prontinho Terminei Agora eu vou passar Esse pra mim Pra mim não Que tá fedendo E esse negócio Esse foi Esse é o meu cabelo E o mais importante Esse negócio é a minha Pedir É melhor Eu vou pedir pra minha mãe Minha irmã Fazer uma coisa na minha cabeça Pra ficar aí Pra passar escondido Maninha Oi, o que foi? Senta aqui Você pode amarrar meu cabelo De um jeito bem bonito? Claro que eu posso Senta aqui Que eu vou amarrar Só procurar Calma Vou pegar o pet Aqui Agora eu vou ajeitar Calma, gente Antes eu só dou uma rastatinha assim Pra frente Tá pronto E esse E o negocinho Aqui pra trás Pronto Agora eu vou arrumar Seu cabelo Calma Vai ser ao contrário Agora Pronto Pinte em mim E aproveitei E amarrei E vocês também Bem Agora Nós duas estamos quase iguais Agora só faltava Colocar o com Penteado É mesmo? Não é Mas é bonitinho Me maquia Por quê? Porque eu quero Tá bom então Pronto Agora eu vou passar Esse negócio Passa aquele também Esse? É Por que este? Porque eu quero Ele também Ai meu Deus do céu Agora eu vou passar Um perfuminho Para você Eu quero mostrar Minha irmã Para meus amigos O que você quer Mostrar Por que pode Para ser mais bonito Eu É Fazer entendimento Né? Oi meninas Oi Nina Oi João Como você ficou Mais bonita Obrigada João Ficou mesmo É Ficou bastante É mesmo É gente Eu estou indo Não maninha Fica aqui Não posso Precisar Tchau Tchau maninha Ai mãe Quer me ajudar aí? Ai gente Agora Vamos brincar Na piscina Maninha Me ajuda aí O que foi agora? É quantas pessoas? Deixa eu ver Seis pessoas Filha Vai ser Você fez Para mim Porque você me ajuda Bastante Tá bom Agora eu vou levar Você para onde? Eu quero Fraldas Ana Fraldas Fez Fraldas Ai Obrigada Pode me dar Eu levo Você Para onde você vai? Eu vou tomar banho Aí meus amigos Agora Eu vou ser Me deixar aqui E Tchau Mas Mas Tchau Nina Todo mundo Vai tomar banho Na piscina Coloca tudo ali Agora você Eu já estou com roupa de piscina Que eu já vim Para cá Com roupa de piscina João Você Qual a piscina que a gente vai? Nessa? É Porque a outra a gente não pode ir Prontinho Duas ali Eu quero ficar com o João Não vai mais Eu que vou ficar com ele Porque ele é meu irmão E ele me ama mais Vem João Agora vamos Vem João Ai que gostoso A água Ai Nina Tá muito gostosa A água mesmo Ai Depois do tempo Ai meu Deus Eu não sei o que faço Para comida Filha Meu Deus Outra coisa Para comer Que tem Já sei Mãe Eu vou lá no supermercado Não filha Não vai não Bora fazer uma frutinha Porque é super importante Vai ficar apacaxi Queijo Não 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 Prontinho Agora eu vou colocar as cadeiras aqui Pronto Eu puxei uma mesa Tá tudo certo Filha Ai Ai mãe Me ajuda Ai filha Pronto Te ajudei Agora um prato Para essa Outro Para essa Eita gente Outro Para essa Outro Para essa Daqui Né Agora Um prato Para essa Outro Para essa Um copo E outro Para essa Cada um Vai estar assim Falta só mais Um Um Dois Três Copos Ai Prontinho Mas mãe Mas mãe O que é isso O que é isso Aqui filha Tá vendo O que a gente vai fazer Prontinho Agora vai Isso aqui Isso aqui Isso aqui Agora pega isso daqui Pega isso daqui Pega isso daqui Né mãe Hum Isso aqui Isso aqui Agora isso daqui filha Esse filha Ai pega com mais esse Se tá tudo aqui Nem vai dar certo Espere que dá certo Esse com mais esse Tá Aí esse com mais esse Aqui E esse com mais Ai filha Mais esse Aqui Prontinho Agora As saladas Vai ficar onde Mãe Esse lado Vai ficar nesse prato aqui Filha Do meio Então vou colocar tudo Aqui Pra poder Todo mundo Comer Ai filha Do céu Todo mundo Vai pegar um pouquinho De cada Porque Todo mundo Precisa comer Fruta Eu sei Que isso daqui Tá vendo É uma besteira Né Mas É uma coisa Bem gostosa E eu E eu acho Que muitas pessoas Querem ela Comer Comer Ai hoje Vai ser refrigerante Ok Eu amo Quem Hoje Eu estou Dei Eu estou Dei Tens Agora falta mais Esse Agora todo mundo vai comer Aqui, né E É isso, agora eu vou lá chamar as crianças Pra poder Comer, né Já almoçar Então eu vou lá, filha, tá bom Crianças Oi, mãe Oi, mãe É, vamos lá, vou comer Colocar essas coisas aqui dentro Não, mãe, deixa eu ir mesmo fora Tá bom, então A gente pode ver se ela não abrir, tá bom Porque eu esqueci que tem tudo lá Deixa ali, mãe Tá bom, então Agora vamos todo mundo, um de cada um, tá bom Filha, deixa Filha, oi, mãe Pega a toalha lá, por favor Pega duas Pra mamãe, irmão Tá bom Mãe, mas a outra não era de Te lavar Te lavar De enxugar louça Ah, filha, me desculpa É mesmo eu te pedi Errada Me trai sua amarela Que amarela é de tomar Coisa Tá Cada um Fica na minha mão aqui Que eu vou enxugar Tá bom, filha Tá bom Filha, me dá toalha Ah, mãe, desculpa Eu tô arrumando aqui a mesa Pra poder É ficar arrumadinho, né Antes de todo mundo Vim É comer Agora eu vou te enxugar Filha, fica aqui Vem pra cá você 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 Deixa eu colocar dentro da casinha Seu chapéu Vem pra cá Fica aqui você E vem pra cá Fica aqui você Agora Todo mundo vem aqui E me segue Dois de cada vez Pra Passa Fica aí E mais dois Tá bom Então, mãe Uau Que mesa bonita Você vai sentar aqui Você aqui Você aqui E você aqui Nina Fica aqui João Aqui Aqui João Agora Todo mundo hoje Vai tomar refrigerante E eu vou servir aqui Todo mundo Me dá Tá pra ela Desculpa Tia Eu não queria Tomar da mão Dela Olha o que você fez Desculpa Eu não queria Fazer isso Me dá Todo mundo calma Todo mundo calma Se não volta Eu já comi um Tio nem pateto Em toda semana A gente Pateta É Não Tenha mais juízo Tenha mais juízo Pega Pega aqui Eu também comi Mãe Mas eu não tô falando Que eu sou pateta Tá bom Tá bom Eu sei que você não tá falando Que eu sou pateta Embaixo que tá dentro do prato Que não entra Tá vendo Embaixo que tá dentro do prato Prontinho Agora todo mundo pode comer Ai que delícia Ai que delícia Que gostoso Gosta gostou Isso é mesmo Isso é mesmo Você quase tomou Comer o seu E quase tomou o meu Né Agora todo mundo Fica aqui Em pézinho Na fila Tá bom Filha Guarda aí pra mim Que eu vou pegar agora A roupinha De vocês Pra poder Pra poder Trocar vocês Tá me ouvindo Eu acho que não Porque eles estão lá na cozinha Então é isso mesmo Agora eu vou pegar aqui Agora eu vou Vim Tem que Filha Você é a primeira Do que o João A gente primeiro Colocar nas ordens Filha Primeira Segunda Você Terceiro Você tá certo Aí Aí agora João tá certo Aí depois Essa menina Não Você Isso Aí depois Você tá certo Você não vai participar Não Porque ela tá comigo Menina Agora Eu vou colocar Eu vou colocar Essa fraldinha Aqui Vou colocar Essa fraldinha Aqui Agora João É você Nina Fica atrás de mim Menininha Fica com a sua roupa Não vem mais João Você Fica ali Menininha Não é você Aqui Agora Fica atrás de mim E você E você E minha roupa Tia Sua roupa Aqui Prontinho 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 Fila Pra cada um Brincar de alguma Coisa Eu não Eu vou brincar De alguma Coisa Sim Filho Vocês querem Brincar de quê E eu vou brincar De boneca Com a minha Então eu vou lá Pegar os brinquitos Filho Pode colocar Tudo dentro Tá loucinha Não Acho que Você quer Se eu não Querer Eu acho Que Elas vão Querer Quem quer Esses dois ursinhos Eu Eu vou querer Esse E eu Esse Que é meu Preferido Deixa eu limpar Aqui né Que vocês molharam E prontinho Aqui também Agora Eu vou vir pra ali Gente Vocês nem Acreditam Eu e minha Irmã Tivei uma Perigante Ideia Para de Demoço Para de Demoço Pular ali Demoço Demoço Vai embora Da minha Casa E eu E minha Irmã Trouxemos Espelulita Esse é Pra ela Esse é Pra mim Esse é Pra você Esse é Pra você É um Pra cada um Esse pra você Esse pra você Prontinho Agora Prontinho Então agora A gente Almoçou Né E agora É só esperar A noite Sempre a janta Depois de muito 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 Tempo Eles Brincando De Pirapega De Pirapula De várias Coisas Que eles Amam Brincar Eles Ele Já passou Já passou Aí Bastante Tempo Aí Eles Foram É É Dormir Né É dormir Não Aí anoiteceu Então Fiquem Fiquem Aí Ah Então Já não Desceu Deixa eu beber Um pouquinho Desse suco Aqui Tá uma Delícia Vamos fazer A janta Agora Já sei Qual pode Ser a Janta Filha Do seu Não tem Nada Pra comer Aqui Esse suco Tá como Aproveitar Né E Esses Ovos Também É Então Vamos fazer Alguma coisa Erro de gravação Gente Agora Que tá De Tarde Tá entendendo Erro de gravação O que Que a gente Pode fazer Para as Crianças Comerem Já tá De tarde Né É mesmo O que Que a gente Pode fazer Já Sei Eu já Sei Que a gente Pode fazer Vamos fazer Essa merendinha Pra eles Comerem Eu acho Que eles Vão Gostar Demais Né Mãe Também Acho Filha Porque eles Vão Amar Essa Janta Porque assim É muito Boa E gostosa Né Mas Agora Eu não Vou Mais Chama Eles Eu vou Levar Até Eles De lá Que eles Deve Estar Se Tivestindo Bastante Tem Um Um Dois Aí Um Dois Três Quatro Cinco Calma A gente Falta mais Um Prontinho Filha Faz isso Aí Tá Agora Vamos levar Lá Pra eles Tá Patento Aqui O Negocinho Ó Gente É Só Levar E De merenda Agora Já que Já teve Refrigerante Né Vai ser Um Suquinho Agora Porque Já teve Refrigerante Na hora Do almoço Então Acho que Vai ser Muita besteira Então Agora Vai ser Uma Bebedinha Mesmo Pronto Agora Vou pegar Todos os Copos E Colocar Tudo Aqui Dentro E Aproveitar E Guardar Essas Coisas Aqui Embaixo Né Porque Essas Coisas Não É Lá Em cima É Aqui Embaixo Então Aproveitar E Cortar Essas Coisas Aqui Embaixo Né Gente De Verdade Porque Né É A gente Não vai Usar Pratos Então Eu posso Guardar E Copos Sim Então Eu vou Fechar Aqui Então Agora Elas Vão Levar Lá 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 Ops Antes de ir Elas vão pegar aqui O suco Que vão levar Né Gente Que vai ser Esse suquinho De morango Oi Crianças 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 Bú Ai Crianças Venham Pra cá Pra fora Que eu trouxe Uma coisa Bem gostosa Pra vocês Comerem Tá bom Eu trouxe Bastante coisa Pra vocês Comerem Aqui E é muito Boa E gostosa Então espero Que vocês Costem E comem Tudinho Um Dois 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 Cadê a outra Que outra A outra Criança Tem outra Criança Mãe Tem Filho Filho Onde que tá A merda A outra Criança Mãe Eu não sabia Que tinha outra Criança Sério Juro Ai tia Aonde você tava É minha criatura Quer matar O irmão de coração É a sua criatura Tudo Tchá Desculpa Nossa Que raiva Aqui Eu trouxe Mais coisa Pra vocês Comerem Pega Sai De perto Eu não consigo Ficar contado É Perca Desculpa Tia Não Come Eu não quero Não Pega Se você comer Às vezes Você apanha Pega Filha Pega Filho Eu queria Comer Tia Olha Não comeu Porque eu não quis Quem manda comer antes Vai pra lá Antes de pular Pulei Não comeu Comeu rápido Porque quis Se você comer Rápido Não tinha Comido Pega Pega E filha Pega Todo mundo Tá com o copo Sim Agora eu vou Colocar aqui Pra todo mundo O suco Não é pra beber Não é pra beber Essa merda Suco Menina Vai embora Da minha casa Se você beber Mais uma vez Suco Ih Mas tem Mostro de ajo Gente Tem que parar Um pouco Seimoso Gente Não Sério Tô falando Sério Tem que parar Um pouco Se você Teimoso Não Gente Mas se parar Um pouco Se você Teimoso Se não Me vai Estressar Vamos embora Delícia Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Todo mundo aqui Junta os copinhos Pra mim Pronto mãe Aqui ó Coloca Todo isso aqui Embaixo Aqui Não Meu Deus Filha Aqui ó Filha Aqui Desculpa Filipe Que eu tô muito Estressada Tá bom mãe E leva Essas frutas Pra que as Pouro de criança Não agente Que eu tô uma raiva Delas Para tomando Com essa fruta Gente Eu posso assinar Na boca Das Crianças Gente Porque gente Não tá como cortar E eu quero cortar Desse jeito que tá Então não tá Como é É Como é que fala Cortar Então é isso mesmo Pronto Agora mãe Eu vou lá pro meu quarto Filha Toma a conta Dessas crianças Que eu vou lá pro meu quarto Tá bom Tá bom mãe Eu vou tirar O quarto Senhora Em paz Eu vou lá pro meu quarto E toma cuidado Essas crianças Que elas são insuportáveis Tá bom Eu vou tentar um pouco Lá no meu quarto Porque eu acho que Eu não vou ser assim Tão é É assim Uma coisadinha Pra poder né Prontinho Agora eu vou ficar Soltetadinho aqui Me agente No meu negocinho Que eu posso mexer Que ver Ai gente É É Nem comi o meu Eu comi o meu Eu comi o meu Eu comi o meu Ai que chato Gente Eu acho que eu vou embora Tchau Ai não foi não Aqui Ai que chato É Agora é só esperar Depois de muito tempo Essas crianças brincando Tipira se esconde Pira pega Pira alta E tudo mais gente Que pode brincar Já brincaram de muita coisa Ficaram um tempão brincando Mas vocês nem sabem o tempo que elas ficaram brincando E foi muito legal Então Ai elas brincaram E brincaram, brincaram, brincaram E depois Brincaram de pira pega De algumas coisas assim E as pessoas estavam quase batendo E o João bateu e falou Salve todos Então Ai todo mundo parou de brincar Né Depois de bastante tempo E brincaram De depois de boneca Essas coisas Ai ficaram brincando Pegaram a cestinha que tinha um doce E fingiram Fingiram Que era um 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 Como é o nome? Um barco E fingiram que Escorrega a punta Que tava escorregando o barco O negócio que eles fizeram aqui no barco Era uma Tipo uma 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 Tipo uma onda Uma onda não Uma cachoeira Ai depois de um tempo Ficava em pé A A coisinha E depois eles Largaram de brincar E brincaram de pula pula E as outras duas Ficaram lá E passou bastante 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 tempo E A noite Seu Eu vou lá agora É Passar alguma coisa Agora Cheguei filha Pra poder Né É Pra poder Fazer a janta A janta não A gente não quer Gente eu tenho Uma Uma Eu enfeitei Essa comida aqui E agora Ela vai levar Para as crianças Ignore Crianças Para parar Todo mundo De brincar E vim Comer E depois de bastante Tempo Agora Tá na hora Da gente Dormir Vem meninas Venham Dormir Né Ei Nós duas Vamos dormir Aqui Pena Que sobrou Pra vocês Duas É Tchau Gente E agora Vocês Quatro Vão Dormir Né Todo mundo Já Chantou Nenhum João Pra dormir Boa noite Agora Eu vou colocar Aqui A fralda Em vocês Pra vocês Dormirem Né Porque Ninguém Dorme Com roupa Assim De sair E tal Eu acho Pelo que eu saiba Né Então Agora Nós estamos Começando A trocar Estão trocando Todo mundo Todo mundo Aí agora Todo mundo Já está Dormindo Agora Vai dar Subido Pra todo mundo Né Colocar E agora Todo mundo Tchau 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 E a filha Tchau 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 Que você passou Maquiagem Eita Maninha Cota Fui A gente passou Maquiagem Antes de limpar O rosto Ai Não posso Nem dormir Você que escolheu Então não é culpa Minha Se você escolheu Não Mãe Tá bem Lindo Ela não sabe Ela vê Que você Passa Maquiagem Depois de alguns Tempinhos Tirando maquiagem Tá bem Dificit A gente Tô 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 Mãquiagem Deu Oxi Ela dormiu Gente Também Né Hoje Tá Uma Fantástica Dormir Mesmo Que tá Bem gostoso Então agora Vou colocar Ela pra dormir Colocar Aqui A chupeta E agora Tchau Mãe Tchau Agora Adeus Tá bom Filha Só Agora Vou dormir Prontinho Gente A Nino E o João E a outra Filha Mãe Não tem Não tem Roupa Ainda Eu fiz Tudo de novo Como eu falei Fiz assim Tudo bem Colocar Aqui Assim Quando eu vou Lá pra baixo Do rio Então gente Gostaram Do episódio De hoje Espero que sim Gente Pandinhas Eu amo Muito Vocês Então O episódio De hoje Eu fiz Pra vocês De comer Eu Você Nino E o João Me chamou Se vocês Gente Como O pandinha Os pandinhas Então gente Gostaram Do vídeo Espero que sim Tchau Até o próximo vídeo Tchau